Fala galera, aqui quem fala é o Rick Gamer, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje galera, vamos estar trazendo aqui mais um episódio de Minecraft E hoje, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar procurando um lobo para a gente Nós vamos procurar um lobo Para a gente ter e ele nos proteger E se der também, a gente vai ter uma caverna Caramba, fecha caramba Ok, mas mano, a gente vai procurando Primeiro a gente vai numa caverna, né? Nossa história está quase acabando E daí se a gente for, pode ficar de noite Daí vai ter mobis e a gente vai morrer para os mobis E aí depois a gente vai procurar o lobo, né? Estava com vontade de cortar o vídeo Para poder ir minerando lá na caverna Mas eu estou com medo de vocês acharem que eu cheitei Fui no Criativo e peguei o ferro, mano Eu não faria isso, né, mano? Ok, agora a gente vai ter que achar a caverna Eu já perdi ela de novo Que maravilha Ih, caramba Desapareceu ali do nada, meu A ovelha desapareceu e sumiu Desapareceu e sumiu A ovelha desapareceu e apareceu Olha só, mano Mais uma cruz, meu Mais uma cruz Foi aqui que a ovelha desapareceu, meu Ficou mesmo E aqui? Vamos criar uma pontezinha Para a gente poder voltar mais rápido A ovelha desapareceu Pronto. Eu já não fui nessa parte, né? Come on. Eu já não fui nessa parte. 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 Pegou todo o ferro. Pegou todo o ferro. Pegou todo o ferro. Vamos lá. Vamos para lá. Agora sim. Eu já não fui nessa parte. 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 Eu já fui nessa parte. Eu já fui nessa parte. Eu já fui nessa parte. Se eu encontrar, já sei qual vai ser o nome que eu vou dar pra ele Na verdade, eu até posso escolher o nome, mas Na verdade, eu já sei o nome que eu posso dar, mas Vocês podem colocar aí nos comentários Olha o meu nome Vocês podem colocar nos comentários a dicas de nome Depois desse episódio, mano No próximo episódio, a gente vai começar a pegar uma vaca Matar uma vaca assim Não só vaca, matar os animais que dá carne Pra gente poder ter carne, né? Porque a nossa carne está acabando, né? A nossa comida está acabando Isso não vai ser bom só pra mim Como também vai ser bom pro meu lobo Porque eu posso usar carne pra me curar eles Mas também posso usar carne de zumbi, né? Olha, essa floresta aqui trava muito, mano Queria saber porque o FPS cai tanto Quando eu venho pra essa floresta aqui, mano Quando eu venho ou passo perto dela O FPS cai muito, mano Vamos lá Olha, ele já é floresta onde normalmente spawna o lobo, né, mano? Mas na verdade eu acho que eu não vou colocar coisa fake, não, mano Vou ficar entediado a ponto de colocar alguma coisa A ponto de colocar alguma aparição, mano Porque eu não sou idiota de fazer isso Porque eu estou entediado Também eu não iria enganar os inscritos, né, mano? Ninguém iria gravar o espectador, mano Eu não engano, mano Eu não sou esses caras aqui Que faz esses vídeos assim Coloca aparições só pra receber views Eu sei que tem muita gente Mas muita gente que faz isso Muitos youtubers Mano, tem até youtuber famoso que faz isso, mano Só pra ganhar views Vou carregar aqui a besta O que aconteceu, gente? A gente tem bastante pé Aqui, ó Dizinho, ó E aí? Vem, então Toma 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 Aí, boa Toma Caramba Nossa Recupera Quando ele recupera a vida Ele recupera Ele recupera Já recarregou a besta, mano Que isso? Mais um zumbi Village, né? Tem outro ali na frente Tá, esse aqui é zumbi normal Opa Olha só o que achamos, mano Ai Ai Essa beleza aqui Até que boa, mano Espera um pouco a vida Espera, mas eu posso ir lá Plantar na minha casa A beleza da casa, mano E a gente pode fazer um farm Deixa eu ver Super pouco Queria achar um robinho, mano Só um robinho Tem três minutos Ok Mano, eu tô com medo de morrer O quê? Gente, vocês viram isso, mano? Eu me protegendo com escudo Com uma pá Me deu Eu tava com muita vida, mano Ele me deu um ritmo Morri, meu Vocês viram isso, mano? Caramba, meu O bicho só me deu um golpe, mano Eu fui pro beleré Bota aqui a ovelha Ó a bruxa Ó, mano Não é tocila não Olha aqui, filha da mãe Nossa Vou te buscar Cadê você? Volte aqui agora Vem agora Ó o próximo Caramba Vamos plantar aqui umas berries, mano O pão tá bem aqui, olha Abre o lugar que eu tô plantando Acho que assim já tá bom Essas berries aqui Eu vou levar pra comer Droga Não sei que eu já consegui fazer esse povo Bom, galera Eu vou cortar o vídeo aqui E quando eu achar um lobo, mano Eu volto Galera, eu não achei um lobo Mas olha ali o que eu achei Eu achei uma raposa Oxe, uma raposa Oxe, uma raposa Meu Ah, bom Não dá pra domésticar raposa, né, mano Não dá Ela não vem De carraposa Pelo menos ainda, né Não se sabe Mas, mano Tá muito difícil de achar um lobo, mano É só um lobinho assim Um lobinho Um lobinho, mano Um lobizinho Eu não tô achando Tá difícil, mano Mano Mais uma raposa Meu Eu não sabia que raposa Fazia um barulho Ele viu tão estranho assim, mano Eu tava andando na floresta Que daí do nada Do nada Começa a ouvir gritos, mano Olha isso Não sabia que raposa Fazia esse barulho, não, mano Pelo menos Uma do Minecraft E tá bem difícil de achar Achar o lobo, mano Poxa, eu acabei de achar uma Eu achei raposa, mano Mas não Achar o lobo, né Quem é? Já volto Galera, eu voltei aqui, mano Eu usei shit Sim, eu usei shit Só pra poder achar o lobo Mano Peraí Galera, vocês não sabem Enquanto eu morri Tinha um lobo só, mano Que susto Galera, eu usei shit Sim Mas É porque vocês não sabem Mano Só pra vocês verem Ai, ai Não, não, não Eu já tô cansado de morrer, mano Tô cansado de morrer Eu tô cansado, mano Eu usei shit Só pra achar o lobo, meu Mano Vocês não sabem Pra zumbi Eu morri três vezes Pra esqueleto Eu morri dez vezes Pra creeper Eu morri uma vez E, mano Cara, eu morri umas duas Cem vezes, mano E eu não aguento mais, mano Eu vou ter que usar shit Novo só pra ir lá pegar o lobo Porque eu não tô aguentando mais morrer, mano Não aguento mais morrer, meu Eu tô falando Sim, eu tô usando shit Eu uso shit Eu usei shit Pra poder ir lá Lobo O lobo spawnou normalmente O lobo spawnou normal Eu achei o lobo Usando o game mod de um E voando até lá, mano Porque eu simplesmente Tava cansado de morrer, meu O pior era pra esqueleto, mano Eu morri muito pra esqueleto Porque o esqueleto Ele vem de longe Ele tá Ele ataca você de longe De você estar mexendo no celular Daí é difícil de você virar Fugir Ou ir pra cima E matar ele, mano Isso é difícil, mano É difícil você conseguir jogar Pelo celular, mano Daí sim Eu usei shit Ah, mas você usou shit Você falou que não ia usar shit Durante a série Mano Eu simplesmente Tô cansado de morrer, mano Simplesmente Tô cansado de morrer Como se alguém não Se alguém não quisesse Que eu pegasse um lobo, mano Pena, onde que eu sei Pegar um lobo Um lobo Vindo por trás Acho que foi uma aranha, mano Por trás Me matou, meu Poxa Mano, tanto de zumbi aqui, mano Não vai me dizer Que aqueles drogues desapareceram também Ah, não Os drogues não desapareceram Pelo menos Mas, mano Eu vou colocar aqui Eu vou usar o shit de novo Tô nem aí, mano Tô nem aí, mano Tô cansado Eu tô cansado de morrer Tô cansado, meu Só pra vocês verem, mano Eu fiquei 10 minutos Pra ir lá e pegar o lobo, mano Eu usei O que importa é agora É que eu tenho o meu lobo Tenho o lobo agora, mano Tenho o cachorro Fora o que eu tenho o meu lobo Vem, entra Tá bom Vamos ver Eu tenho carne podre Acho que eu tenho carne podre Vamos colocar umas carnes aqui Pra esquentar Carne podre Tem carne podre aqui E aqui pra mim ver como você tá O que ele come? O que ele come? O de areia? Será? Não Vocês não sabem como foi difícil, mano Como foi difícil Peraí como ele tá Tá bom O Rambião tá meio levantado, mano Mas não é Não é o jeito que eu quero Quero pra ele Fiquei levantado Até o final Vamos aqui Agora sim Mas bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de gostar Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para receber mais vídeos Falou